A empresa brasileira de correios e telégrafos foi condenada a indenizar um carteiro assaltado 18 vezes durante o expediente. O caso foi julgado pela segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho. Na reclamação trabalhista, o carteiro motorizado diz que das 18 vezes em que foi assaltado, 15 ocorreram apenas em um ano. Alegou que transportava mercadorias valiosas e que os correios nunca tomaram medidas em relação aos assaltos. Ele chegou a ser afastado das atividades e acionou a justiça pedindo a responsabilidade da empresa pelos danos sofridos. O Tribunal Regional do Trabalho da segunda região em São Paulo negou o pedido de indenização do carteiro. Para o TRT, embora o laudo pericial tenha confirmado o estresse pós-traumático, a empresa não poderia ser responsabilizada por fato de terceiro. De acordo com a justificativa, se o Estado não dá segurança às pessoas, a culpa não é das empresas. O carteiro recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora na segunda turma, ministra Maria Helena Malman, observou que se deve adotar no caso em questão a chamada teoria do risco. De acordo com o Código Civil, que tem orientado a jurisprudência do TST. Conforme a lei, a obrigação de reparar o dano independe de culpa, quando a atividade desenvolvida implicar, por sua natureza, riscos para direitos de terceiros. No caso, a atividade de carteiro motorizado tem risco próprio em razão do transporte de encomendas e objetos de valor. Assim, a segunda turma condenou os Correios ao pagamento de R$ 20 mil de indenização ao carteiro. A decisão foi unânime. Aplausos Aplausos